Fala galera aqui, quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, gurizada, é a parte 4 da série que estou trazendo aqui no canal Das melhores skins criadas pelos fãs do Fortnite Battle Royale Bom, vocês gostaram bastante das 3 partes anteriores, então estou trazendo aqui a parte 4, beleza? Lembrando que são skins criadas pelos fãs do jogo, ok? Então é o seguinte, um fã do jogo vai lá, faz o desenho de uma skin que ele acha que seria legal ser adicionado ao jogo E geralmente esse desenho é compartilhado lá no Reddit do Fortnite e ele é bem avaliado geralmente Então tem muitas skins bem bacanas aqui que eu irei mostrar no vídeo de hoje, beleza? Bom, começando aqui já, a primeira skin que eu separei aqui no vídeo se chama Hurricane Hurricane, sei lá como é que se fala, que em português significa furacão E manos, olha que skin da hora, ela foi criada pelo usuário chamado Spawn A Vanilla Tá escrito aí logo acima da personagem E manos, olha que bacana essa skin Principalmente pelo fato de que ela tem esse tema de super heroína E todo mundo sabe que o passe de batalha dessa temporada tem o tema de super heróis E ela combina demais com as skins aí do passe de batalha E mano, eu achei ela muito linda Principalmente a roupa, olha essa roupa que da hora A roupa é toda preta, tipo, eu acho muito bacana uma roupa toda preta E tem uns detalhes em amarelo que eu achei muito show E tipo assim, ela tem até um embleminha ali, né, dessa super heroína Que seria tipo um raio, tá ligado? Ela tem meio que um tapa-olho no rosto também E do lado da personagem, ele escreveu o seguinte Que a capa serviria de mochila, tá ligado? Então dá pra ver, né, que a personagem tem uma capa Só que pra mim tanto faz, ela com capa ou sem capa É uma skin muito linda Eu achei que combinou demais com o estilo aí do Fortnite Principalmente dessa quarta temporada, né Que tem essa parada, essa pegada de super heróis Bom, a segunda skin que eu separei aqui no vídeo de hoje Foi criada pelo usuário chamado MUMDSO Bom, dá pra ver na imagem, né Que tipo assim, é um personagem que tem esse estilo aí indiano Acho que indiano, né Que, manos, a parte mais legal dessa skin pra mim É o chapéuzinho Que o chapéu, se eu não me engano, se chama Fez Ou Fez, Fez, enfim Que eu achei muito bacana o chapéuzinho Ele também tem um colete, né E tem meio que esse estilo aí de roupa de indiano Tem até aquele bigodinho Master Blaster E não é só o personagem não Essa skin vem com o kit completo, né Vem com mochila, picareta e também asa delta Bom, ele colocou na imagem como que seria o personagem com ou sem a mochila Ele também fez a picareta, né Que eu não achei tão bonita assim Mas que combinou, né Com o estilo aí, essa pegada aí do personagem E asa delta já, tipo Eu não achei ela tão interessante assim Porque, mano Se chama Ramadan Lantern Tipo, eu pesquisei no Google o que que é E é tipo, uma parada significativa lá Da cultura Não sei o que é, mais ou menos Mas enfim, não é isso que eu quero falar aqui Minha opinião é que, sei lá Essa asa delta eu não achei tão bonita Tão interessante Porque, sei lá O cara voando com uma lâmpada assim Sei lá Achei meio estranho, tá ligado? Mas a skin eu gostei bastante, né Essa pegada aí De indiano Uma skin bem simples até Mas que poderia virar o jogo aí Na categoria incomum, né 800 V-Bucks Que já estaria de bom tamanho aí A terceira skin que eu separei no vídeo de hoje Se chama Disco Head E, mano, mano Olhem essa skin Tipo É um globo aí de discoteca, tá ligado? Tipo, a skin inteira é brilhosa Bom, pra falar a verdade Essa skin Eu achei ela bonitinha Mas, obviamente Que não faz sentido Adicionar essa skin Ao Fortnite Battle Royale Porque, mano Sei lá Não tem olho Não tem boca Tipo, é Sabe É como se não fosse um personagem mesmo É como se fosse, tipo Uma criatura Não é nem uma criatura É como se fosse um objeto com vida, tá ligado? Mas eu achei essa skin bonitinha Eu só queria saber a opinião de vocês, né A respeito dessa skin aqui, né É mais de bobeira mesmo Mas é uma skin bonitinha até Mas é claro que eu não concordo Com ela vir ao jogo, ok? A quarta skin que eu separei no vídeo de hoje É uma skin que eu gostei bastante É sério Essa skin eu gostei muito E eu queria até que fosse adicionada ao jogo O nome dessa skin é Catalyst E, mano Essa skin foi criada pelo usuário chamado Rhinologo E essa skin é uma homenagem ao Chester Bennington, né Que pra quem não sabe O Chester Bennington Ele é o ex-vocalista aí Da banda Linkin Park Que infelizmente Ele faleceu ano passado, tá ligado? Então meio que essa skin é uma homenagem a ele, né E eu achei muito lindo essa skin Na moral Não é só porque é uma homenagem De um fã Mas porque ela tem o estilo aí do Fortnite E é muito bonita Olha essa skin que da hora Tem uma tatuagem no braço Que eu achei estilosa Tem essa roupa característica aí já De alguns personagens do jogo E principalmente por causa do rosto Eu gostei muito do rosto do personagem Que ele tem um óculos muito estiloso E ele também tem o cabelo raspado, né Que eu achei bem estiloso E combinou muito, né Com o óculos também E na moral Essa skin eu gostei muito Seguindo aqui adiante Agora uma skin um pouco diferente Que foi criada pelo usuário SM Digital Art Que manos Olha só essa skin Obviamente que não é Literalmente essa skin Que ele quis dizer Que vai ir pro Fortnite Obviamente Ele só fez o desenho Dando a ideia De uma skin Que seria metade humano E metade robô Que seria uma skin De um ciborgue, né Melhor dizendo E que eu achei essa ideia Muito interessante Como eu falei O desenho dele Não é pra que seja adicionado Ao jogo Porque, tipo, né Não combina nada aí Com o game É só a ideia, né Que é metade homem E metade robô Eu achei bem interessante Principalmente porque Ele já tem o ômega E também tem o carboneto, né Que são meio, digamos que Robôs aí E por que não Fazer um metade homem Metade robô Um ciborgue Seria bem interessante até, mano Eu queria ver Como é que Epic Games Iria desenvolver um personagem assim Eu acho que seria interessante E também pelo fato de que Essa parada de robô De ciborgue, né Tem meio que uma pegada aí De algumas skins Do passe-batalha Como eu falei Do carboneto e do ômega, né Que combinam mais ou menos aí, né Com esse ciborgue Agora eu vou falar aqui De uma das skins mais bonitas Na minha opinião Do vídeo de hoje, beleza Que foi criada pelo usuário Chamado Rexage Eu que ele já criou Vários conceptos De skins aí também E que, mano Olha que da hora Essa skin Seria um zelador, tá ligado Só que não é só um zelador Ele é um zelador estiloso, mano Olha, ele tem um bonézinho Aquele famoso boné de zelador Tem até um fone de ouvido Olha que da hora o fone de ouvido Eu achei que ficou Muito bonitinho E ele tem uma roupa, né Estilo zelador Obviamente Tem até a chave mestra Com várias chaves Tem aquele bigodinho padrão Parece muito aquele zelador de escola Que você vê nos filmes americanos Tá ligado Ele tem um esfregão Que seria a picareta Mas o esfregão Eu não achei tão interessante Porque digamos que Ele é molenga Tá ligado Ele não é Digamos que sólido Acho que essas são as palavras certas Ok E bom Ele também tem uma mochila Como dá pra ver na imagem A mochila seria um balde Cheio de produtos de limpeza Mas, mano O que eu mais gostei Foi realmente o personagem Eu achei muito estiloso Esse foninho de ouvido E dá pra ver que no fundo Ele colocou da corzinha roxa Então Ele tá indicando Que seria uma skin Da raridade épica Tá ligado Custaria 1500 ebucks Mas Na moral Eu achei ela lindíssima Seguindo aqui adiante Agora eu vou falar De uma skin Que assim como Aquela skin do tomate Tá ligado Aquela skin do cabeção do tomate Que foi inspirada Na cidade dos tomates Essa skin também Digamos que é inspirada Em um local do mapa Olhem só essa skin O nome dela é Lucky Lady Que mano Eu achei esse nome Bem criativo até Porque o nome Do lugar em inglês Naquela plataforma da sorte Português Que é a parada chinesinha No Fortnite Se chama Lucky Landing E o nome dessa skin É Lucky Lady E mano Olha que skin Bonita Obviamente que é uma mulher chinesa Ela tem aquele cabelinho Famoso cabelinho chinês Tem aquele roupão Não sei como é que se fala Mas é um roupão E tem esse estilo Eu sei que muitas pessoas gostam Dessa parada asiática Eu não sou muito fã Mas eu gostei Porque ela é inspirada No local do jogo Eu apoio muito Ter mais skins Inspiradas em locais do game Assim como aquela skin do tomate Eu já mostrei uma skin Acho que foi na parte 2 Inspirada lá No bosque gorduroso Do hambúrguer Que eu achei bem interessante E essa Lucky Lady aqui Que seria inspirada Na plataforma da sorte Eu apoio muito Tá ligado Uma skin Que eu achei bem bonitinha Ele não colocou nada nela Tipo Se ela teria mochila Ou a raridade Dessa skin Não tem muitos detalhes Talvez rara no máximo Incomum E rara na minha opinião Mas é uma skin Bonitinha E que eu apoio No jogo Agora vindo aqui Para a última skin Que eu separei no vídeo de hoje E como sempre Eu deixo a melhor Para o final Mano Olha essa Mano Foi criada pelo usuário Chamado Nobel Underline Via E mas Olha essa skin Que insana Que insana essa skin É de um espantalho Tá ligado Ele colocou Lá no Reddit Que já que no jogo Já tem o corvo Agora a gente precisa De um espantalho Dá pra ver que ele tem Uma pegada do corvo A parte de baixo Da bota dele ali Tem umas paradas Bem parecidas com a do corvo Porém Manos Eu achei ela Essa skin Muito linda Muito linda mesmo E na minha opinião Combina também Com o estilo do Fortnite Ele tem um chapéuzinho ali E ele tem É o espantalho sombrio Digamos assim Ele não é aquele espantalho Que não é tão Tão assustador assim Ele é assustador mesmo Tá ligado Dá pra ver que O rosto dele É macabro Macabro Demais até Mas por isso Que eu achei Essa skin Muito linda E dá pra ver que No fundo Ele colocou a cor dourada Porque Será uma skin lendária E eu acho Que ela realmente Merece ser lendária Pelo fato de ser Muito parecida Com a do corvo E ser linda também É uma skin Muito linda E eu acho Que muitas pessoas Iriam comprar Ela também Tá ligado Gostei muito De ela Não tem nem o que falar Que skin Insana É a minha preferida Aqui disparada Do vídeo de hoje Beleza Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da parte 4 Das melhores skins Criadas pelos fãs Do Fortnite Battle Royale Lembrando que eu irei Deixar aí na descrição Todos os posts Do Reddit De cada Concept de skin Beleza Então se você quiser Ir lá no post oficial Dar uma força Para os caras Dar uma comentada Uma apoiada Porque o trabalho deles É bem da hora E também não deixe de comentar A sua opinião A respeito Dessas skins E a sua skin preferida No vídeo de hoje Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa seu like Porque manos Não custa nada E me ajuda muito Beleza Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui Tchau 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 Tchau